Olha só, com tantas adversidades no clima e no mercado agropecuário como um todo, a boa gestão dos recursos se torna uma ferramenta essencial na vida do produtor rural. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o engenheiro agrônomo, professor da Unesp e o nosso colunista, Omar Sabá. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Manhã mais uma vez. Bom dia, Felipe, e aos demais que nos acompanham pelo canal Agro Manhã. Satisfação em recebê-lo mais uma vez, professor. Bom, gerir de forma mais saudável os recursos não é uma tarefa fácil, né? Com tantos fatores desafiadores no caminho do produtor, né, professor? Exatamente, a gente precisa avaliar. Vou colocar um exemplo aqui para vocês com relação ao crédito rural. Se a gente for ver no atual plano safra, na verdade nós temos alta taxa de juros. Para isso, a gente precisa enxergar o que é a capacidade de pagamento do produtor em nível de gestão. A capacidade de pagamento nada mais é do que a forma desse produtor poder honrar aos seus compromissos financeiros quando se trata de crédito rural. Basicamente para isso, então, nós temos que elaborar um fluxo de caixa, considerando, evidentemente, uma principal estimativa de faturamento da sua atividade, assim como os seus principais custos. Só que, o que acontece em muitas vezes alguns cenários? Nós temos a questão da volatilidade de preços, que é uma das características muito recorrentes no agronegócio, e também, além disso, a questão do clima e alta taxa de juros, que é o que tem acontecido agora atualmente no atual plano safra. E isso, é claro, que pode desencadear alguns problemas em relação à capacidade de pagamento. Vou colocar só um exemplo aqui para vocês. Imagina um produtor de uma commodities que ele possa ter uma redução de 20% da sua produtividade em uma determinada safra. Isso aqui, inclusive, é um caso real, que, na verdade, nessas 20% de redução, quando chega à questão do lucro presumido, ele teve uma redução de um terço. E, ainda considerando as despesas de juros, ele pode passar de um cenário positivo para um cenário negativo, pensando nesta questão das taxas, evidentemente, que são atreladas ao crédito rural de sua atividade. Apesar dessa questão com os juros dentro do plano safra, é ainda dentro desses recursos disponibilizados pelo plano safra que se encontram taxas um pouco menores, taxas de juros, porque fora desses recursos oferecidos pelo plano safra, o produtor tem encontrado taxas de juros mais desafiadoras. Sim. A gente precisa colocar muito bem uma questão que diferencia juros controlados e juros livres de mercado. Ou seja, o que é parte subsidiado pelo governo federal em termos de plano safra, é claro que os juros são mais atrativos. Se a gente for pensar, os juros hoje estão entre 5% e 12%, vai variar. Se a gente for pensar em médios e grandes produtores, de 8% a 12%, para finalidade de custeio, e pequenos produtores, no caso da agricultura familiar, por volta entre 5% e 6%. Mas o que é importante destacar aqui, Felipe, é a diferença entre juros nominais e juros reais. Por quê? Porque os juros reais, eu preciso contabilizar a inflação, que foi recorrente naquele período. E que muitas vezes, se o produtor não tiver um bom controle gerencial de sua atividade, ele pode ter uma séria consequência em termos de prejuízos. Até porque as despesas de juros, elas podem ser muito bem elevadas, principalmente se a gente for avaliar de maneira proporcional a sua escala produtiva. Claro que, se a gente for pensar em juros livres do mercado, são muito maiores até mesmo do que a própria taxa Selic. Mas, mesmo se a gente for pensar em juros controlados, considerando os preços que são evidenciados no mercado físico, e dependendo da sua produtividade, ou seja, do cenário de produção que ele vai ter ao final da safra, ele pode estar, eu diria assim, relativamente comprometido na sua atividade. Professor, a gente está falando aqui em relação à gestão financeira, planejamento, em relação a essas taxas de juros. Eu queria aproveitar a sua participação só para um comentário rápido, porque a gente tem visto muito aqui falar agora sobre seguro rural. O seguro rural está cada vez mais em voga por conta dessas interpéries climáticas que a gente tem mostrado aqui, quando não é estiagem, é chuva em excesso, enfim. Dentro dessa gestão financeira, desse planejamento, é cada vez mais necessário que o produtor consiga se planejar para colocar dentro dessa gestão um contrato de seguro rural? Sem dúvida. A única coisa que a gente precisa avaliar é que precisa aumentar a disponibilidade do PSR, que é o programa de subvenção voltado ao prêmio de seguro rural no país. O que seria o PSR? Nada mais é do que um instrumento indutor de tecnologia, até porque se eu tenho uma atividade segurada em campo, eu posso investir melhor em tecnologia. Só que muitas vezes a dotação orçamentária, ela não é suficiente em relação à demanda de produtores. Inclusive, se a gente for pensar de forma histórica, os estados que mais utilizam o seguro rural no país, estão concentrados na região centro-sul do país. Vou colocar um exemplo aqui para você. Imagina o estado do Paraná, alguns anos atrás, vamos pensar assim, alguns planos safras anteriores, eles têm uma cobertura por volta de 50 sacos por hectare. Por exemplo, produtores de soja. Hoje já está por volta de 35 sacos por hectare. Ou seja, eles não estão tendo suficiência de recursos necessários em função ao crescimento da oferta de matéria-prima. Até porque nós tivemos uma projeção recorde em termos de produção de grãos no atual plano safra. Então, é muito importante enfatizar. O seguro é extremamente relevante, mas se a gente for pensar, em muitos casos estão tendo algumas restrições correspondentes não somente à liberação do seguro, mas também à disponibilidade deste recurso, que é muito importante a quem produz. Lembre-se que o seguro rural nada mais é do que um importante instrumento de transferência de risco, na qual o produtor paga um prêmio e caso haja alguma sinistralidade decorrente, evidentemente, de algum fator climático, por exemplo, seca, geada, principalmente seca, agora que nós estamos acompanhando nos últimos tempos, eu diria assim, então é claro que o produtor fica muitas vezes à deriva quando se trata do seguro rural. E aí, só aproveitando, a gente pode até comentar isso em uma outra ocasião, hoje já tem desenvolvido algumas outras formas, eu diria assim, metodológicas para poder avaliar o seguro do produtor. Uma delas seria, na verdade, o seguro paramétrico. E aí tem outras, eu diria assim, outras vertentes de análise, além das formas tradicionais do seguro. Muito bem, professor. Dicas valiosas aí para o nosso amigo produtor que nos acompanha agora ao vivo aqui no Agro Manhã. Eu queria agradecer a participação do senhor com a gente mais uma vez, desejar ao senhor um ótimo restinho de semana, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um agro abraço a todos e até a próxima edição.